Estamos de volta e vamos acompanhar agora a minha queridíssima Lu Pontes ensinando a fazer um olho bafônico Oi Angélica, hoje nós estamos de volta naquela sequência de tutoriais para festinhas de final de ano Amanda fez um alongamento no tutorial passado que ficou com os olhos lindos ela já está com um look bem bacana para festa mas hoje nós vamos completar hoje nós vamos fazer uns olhos com sombra chimera, com bastante brilho a proposta é bem legal para o final de ano eu escolhi um tom quente que também faz parte da tendência de maquiagem agora, do verão então nós vamos completar esse visual dela agora com essa sombra chimera pincel umedecido, quem tem acompanhado nossos tutoriais já conhece um pouquinho do nosso trabalho então a gente umedece o pincel e aplica a sombra na pálpebra móvel pode trazer essa sombra um pouquinho mais umedecida, com teor de água um pouquinho maior vai ficar mais fácil para espalhar quando você aplicar vai dar um ar mais geladinho isso significa que ela está bem na aquarela e vai ficar facinho de aplicação o tom é bem vibrante e vai garantir uma maquiagem bem linda e bem de festa quanto mais aguadinho tiver o pincel, mais fácil você consegue fazer esse fumê continuamos aplicando em toda a pálpebra móvel e para fazer o fumê bem na pontinha do pincel aqui em cima acomodar a maquiagem com os dedos também ajuda se for preciso, viu gente? não é errado agora eu mudei o pincel, escolhi um pincel chato para fazer o acabamento dos olhos embaixo esse acabamento pode ser feito mais grosso ou mais fininho, depende do seu gosto eu particularmente prefiro ele mais grossinho vou finalizar com pó translúcido para limpar qualquer sujeirinha que tenha caído aqui pronto gente, terminei essa sombra linda, shiny, que tem um look super glamouroso e para completar, assistam a gente a semana que vem e no nosso tutorial vem a Silvinha Cabeleireira fazendo um rabo bolha que está super em alta é visual de tapete vermelho, gente até semana que vem, tchau Angélica beijo Lupontes, minha querida, muitíssimo obrigada, viu? gente, vamos agora conhecer a história do Cláudio e a barraca de legumes e verduras olha só, você deixaria assim, se você trabalhasse com isso você deixaria sua barraca, sua loja, o seu estabelecimento assim sozinho por uma hora, por exemplo e por um dia, e o tempo todo vocês acreditam assim, que os clientes possam entrar na sua loja comprar e deixar ali ó, o dinheirinho da compra para você? pois é, o Cláudio acredita lembra quando o nosso saudoso Marcelo Rezende falava sobre o país que ele inventou? pois é, eu vou copiar ele sempre falava essa história do país que ele inventou então, no país que eu inventei com certeza absoluta o Cláudio mora lá essa linda paisagem é da zona rural de Delfim Moreira no interior de Minas Gerais é aqui que fica a barraca do seu Cláudio legumes frescos verduras que são colhidas na hora até aí tudo normal mas é agora que começa a grande diferença da barraca do seu Cláudio quem é que vai ficar tomando conta disso aqui agora? ninguém, é o... as pessoas dono da horta e é... pode ser qualquer pessoa que cuida da horta fica cuidando aqui ninguém fica na barraca? ninguém fica cuidando disso aqui? se ficar alguém aqui perde o sentido de... de um projeto desse de uma lojinha dessa sem vendedor aqui não tem preço como é que a pessoa sabe quanto paga? é a consciência se você achar que vale um real você paga um se achar que não vale nada não paga nada é a consciência a loja tá cheia de plaquinhas logo na entrada pegue e pague já essa outra deixa claro você não está sendo filmado e o mais legal gente é que nesse cofrinho aqui as pessoas botam o dinheiro ele tá com um cadeado aqui só que a chave do cadeado fica aqui atrás só deixa a chave aqui é... já que temos que confiar temos que confiar 100% entendeu? não é meia confiança ou você confia ou não olha já tem um ano e meio funcionando e... como vocês podem ver aqui não fica ninguém fica até um dinheirinho de troco lá isso até arrepia gente e eu como avô eu vejo que o mundo tem que melhorar tem que mudar chegou um determinado ponto da minha vida eu pensei olha a gente tem que deixar uma um recado para essa geração que vai vir mas não pense que as outras pessoas gostaram da ideia logo de cara não ele falou tô com essa ideia né o que que você acha? eu falei pra ele olha legal nessa situação que a gente vive hoje o Brasil o mundo tá vivendo né e ele olha tem que fazer pra gente ver o que que vai acontecer né mas lá na prefeitura mesmo teve gente que falou ah não vai dar certo isso não aí o pessoal da equipe nossa lá que começou lá ele tá doido o Claudio tá doido isso aí não não dá certo né uma pessoa um dia chegou na prefeitura e falou pra mim ah não tem jeito da pessoa chegar lá só pelas palavras que colocou lá a gente começa a refletir e a gente tem que ser honesto mesmo né então esse exemplo é importante enquanto o seu Claudio tá no sítio onde ele tem as plantações instalamos câmeras na barraca o primeiro cliente do dia é esse homem ele entra pega uma sacola e escolhe alguns legumes na sequência pega o dinheiro e deposita na caixa esse menino que chega logo depois pega um doce e faz o pagamento com moedas já essa senhora chega e vai direto pra horta ela cola e couve antes de ir embora paga a conta e pra entender como tudo isso funciona hoje seu Claudio tá recebendo a visita dos alunos de uma escola da cidade eu acredito muito no ser humano que nós podemos mudar essa página e a única forma é ser honesto não tem outra palavra pra vocês passar pra mais um já tá mudando o cenário né e isso tudo que o senhor faz é uma forma que o senhor tá mostrando que a gente pode mudar a realidade que a gente vive que o Brasil que a gente vê hoje não é o Brasil que nós queremos pra amanhã hoje você conheceu o seu Claudio um homem especial um cidadão que a cada enxabada vai fazendo a sua parte pra construir um mundo melhor eu sou um sonhador e acredito muito que o ser humano quer melhoria com certeza não tem outro caminho a não ser a honestidade muito legal né gente gostei muito bom e o programa de hoje vai terminando e a obra de arte que compõe a nossa sala é chamada de surpresa e assinada por Carlos Pragana eu fico por aqui mas amanhã eu estou de volta e eu conto com a sua companhia hein beijo tchau e aí